Música Fiosfera de volta e hoje nós estamos pensando a sustentabilidade pela perspectiva artística. Música Uma arte milenar e que sabe há muito tempo o que é reaproveitamento de materiais é o artesanato. Quando falamos no tema, lembramos de Embu das Artes. O próprio nome já diz tudo. Música Artesanato, artes plásticas, antiquários, alimentação. É um espaço com 550 expositores. Nós estamos falando de Embu das Artes, uma cidade turística que fica a 30 minutos do centro da capital paulista. Música Primeiro, Embu das Artes é uma cidade conhecida já há mais de 30 anos que é uma cidade de instância turística, né? Fui consolidada como uma referência das artes por conta de toda a história da produção da arte no município. E junto com a artes plástica nós temos o artesanato que é um segmento importante na história da consolidação dessa marca da arte. Então, o artesanato é uma atividade que predomina aqui entre os moradores da cidade que vivem dessa atividade. Nós temos o artista plástico que veio para a feira. Hoje nós temos mais de 100 expositores nessa área, tanto escultor quanto pintores. E também, dos mais de 500 expositores da feira, nós temos cerca de 300 que trabalham com o artesanato. E aí, a questão do aproveitamento dos materiais é algo que predomina. Nós temos artesanato para utensílio, o artesanato para decoração e uma boa parte deles vem de reaproveitamento. Então, reaproveitamento de madeira, de metais, de couro, de tecido, de papel, papelão, né? E outros materiais sintéticos que também são utilizados. A tradicional feira do artesanato de Embu das Artes acontece aos sábados e domingos, das nove da manhã às quatro da tarde, na Praça do Centro Histórico da cidade. E o Biosfera foi conferir. O artesanato é a arte da sustentabilidade? É a arte da sustentabilidade, sim. Só que as pessoas ainda não acreditam, mas é. Eu acredito que sim. Acho que sim. Se ele for feito com materiais recicláveis, sim. Caso contrário, é uma arte como qualquer outra, né? Pelos materiais utilizados, pelos processos de fabricação utilizados, né? A gente vê muito artesanato realmente se apropriando de materiais que já foram utilizados. Uma forma menos industrializada de fazer os produtos. Vou pegar uma blusa aqui e perguntar pro senhor quanto tempo o senhor demora pra fazer uma vestimenta dessa linda. Eu não medi quanto tempo ainda, porque eu tenho que fazer o tecido, lavar o tecido e depois costurar. Porque principalmente o algodão, o algodão encolhe, né? Pra que o freguês não compre uma blusa que vai encolher, vai não servir mais, eu lavo primeiramente o tecido. Mas vamos dizer assim, juntando tudo, entre cortar o fio, rodir o tear e fazer a blusa, umas quatro horas de tudo, até o fim da confecção. Ou seja, é muito trabalho, né? Precisa ser valorizado. É muito trabalho, muito trabalho. Qual que é a arte de vocês? A nossa parte é toda de jornal e revista. E é muito papel jogado fora, pode ser aproveitado. Então é criatividade que tem que ter, né? Pra poder fazer todo esse trabalho. Então o papel com vocês vira algum produto, né? Vira. Vira, papel não vai pro lixo, vai pra banca. Quais são os produtos aqui que vocês transformam? Cestinha de pão, separador de talher, porta-copo, descanso de panela, descanso de prato, enfeite, né? Que seria essa parte. Aqui é decoração, né? Seria decoração, luminárias. Ah, dá pra fazer o que quiser. E é um material seguro, né? Ele não se desfaz, assim, por ser papel. Não, porque eu passo resina e depois eu envernizo. Então ele fica bem resistente. É lavável, pode colocar planta no quintal com o produto, que não acontece nada. Eu uso em casa. Comprovado. É, lógico. Qual o tempo de um trabalho como esse, gente? Depende. Hum, esse aqui ele leva quase um mês fazendo. Pra fazer isso. Um mês. Uma etapa. Ele é feito, espera secar e aí faz outra etapa. Agora, tem bolachinha, assim, que eu faço a bolachinha, né? Só no jornal por enquanto, que leva, o quê? Nem meia hora. Mas só que aí depois tem o tratamento, né? Tem a resina, espera secar, envernizar, espera secar. Todo mundo tem jornal, revista em casa, ali no canto, né? Só que muitas vezes esse material é descartado. Mas, veja bem, a turma, todo mundo, pensa que o jornal é sujo. Tem muita gente que passa aqui pra comprar, quando vê que é jornal, não compra. Porque acha sujo. Sujo é a tinta, é o material. Não que seja o jornal sujo. Entendeu? Depois você dá esse tratamento ainda, ele fica mais limpo ainda. Então, dá pra se usar tranquilamente. O turismo precisa ser praticado sustentavelmente. E a educação ambiental não pode ficar de fora. Um dos nossos atrativos, que é o Museu do Índio. Quando o turista vem visitar o Museu do Índio, ele vai percorrer, na sua visitação, uma história da cidade, que relaciona com o Índio, trazendo pra cultura local alguns conceitos indígenas, instrumentais, adereços, até a própria cultura indígena, que interagem ainda com o cotidiano da cidade hoje. Seja na gastronomia, seja na arte que permeia todos os artistas que estão expondo na feira ou não. Em 1968, eu tive a ideia de iniciar na pintura, incentivado por um irmão, que já era pintor, e pintar única e exclusivamente a cultura dos nossos índios. O que eu faço até hoje. Nunca pintei um quadro fora dessa temática. E por essa razão, eu vim conhecer um dos irmãos Vilas Boas, na pessoa do Sr. Orlando, que me convidou a conhecer o Parque Nacional do Xingu. E ele, me levando para o Xingu, eu fazendo contato diretamente com as tribos xinguanas, onde reúne os quatro principais troncos linguísticos do Brasil, ou seja, Tupi, Aruá, Caribe e Gê, e aí eu tive a felicidade de começar a receber presentes dos índios e formando uma pequena coleção, que mais tarde, depois de quase 40 anos, provavelmente não seria possível eu manter ela como coleção, e sim colocar à disposição do público através da formação desse museu, né? Com esse acervo que é o único na Grande São Paulo. Régis, conta pra gente a história aqui do Lago do Parque, do Francisco Riso. Então, tudo bem. Esse lago é um lago importante para a cidade, porque ele é uma nascente, né? E ele, lá no final dele, tem um sangrador que alimenta o Ribomirim, que é uma mansão importante da Guarapiranga, né? Que passa aqui na cidade. Esse lago, na verdade, é um lago que foi provocado, né? Essa área toda aqui é uma área de mineração, né? Era um pôr de areia, e aí, com o tempo de mineração, acabou adicionando o sol freático, e esse sol freático virou esse lago. Então, ele hoje, de fato, ele é uma nascente, ele emerge água para o rio, né? E ele hoje é um lago que vira uma situação turística, né? Ele é para a contemplação, tem uma atividade náutica nele, né? Precisa fazer um estudo da cara do lago para saber se há algum perigo, né? Para poder usar o lago como uma atividade náutica, uma atividade turística que seja, né? Qual que é a importância da preservação de um espaço como esse para o público que vem contemplar? A ideia do parque foi preservar as vases do Rio Bumirim, que passa aqui do lado, e também esse lago que é a nascente. Então, é um espaço que a comunidade aqui aproveita muito, né? É um espaço do verde, um espaço gostoso da cidade, e que é muito procurado para lazer mesmo, né? E, além do lazer, também tem essa parte ambiental, que é preservar essas vases, né? Que é importante para a limpeza dos nossos rios, né? Esse manancial, ele responde por em torno de 30% da água que chega agora à Piranga, né? Régis, quais são os projetos que a gente encontra aqui na cidade ou no parque, voltado para a questão ambiental? Então, aqui na cidade nós temos já implantado, e com sucesso, já há uns 10 anos, a classe seletiva na cidade. E aqui nós fizemos como estratégia, né? Apenas separar o que é lixo, resíduo úmido e resíduo seco, tá? Então, tudo que é o seco, vem aqui para o parque, né? Que é um posto de terra voluntária que nós temos aqui, que a população traz esse material aqui, e essa é a Bambudinha, que é feita, que é cultivada aqui no nosso verbo municipal, não permuta dessa troca, né? Vai incentivar essa prática de separar esse material em casa, né? E trazer esse material aqui, para que possa ser futuramente reciclado. É uma maneira também de incentivar, de buscar nas pessoas a consciência e garantir a consciência ambiental de que a gente precisa cuidar dos espaços onde a gente habita. Com certeza, acho que esse tipo de atitude é o mínimo que nós podemos fazer com os cidadãos, né? Para diminuir o nosso descarte de lixo, de resíduos, né? Inclusive também de prolongar a vida útil dos aterros sanitários, né? E a ideia da consciência ativa é fazer com que esse ateu tenha uma vida longa, né? E que não seja descartado tanto materiais impróprios na natureza. Isso, lógico, acaba também refletindo uma boa qualidade de vida, uma boa qualidade ambiental nessa cidade, nessa região. A sustentabilidade deve ser aplicada em todas as áreas do conhecimento, pois consiste em buscar uma nova consciência de sociedade entre os povos, onde todos saibam dos seus direitos e deveres de cidadãos. A sustentabilidade deve ser aplicada em todas as áreas do conhecimento,